E nós voltamos para Catanduva para gravar mais um Bora Lá. E dessa vez você vai conhecer junto comigo o Zoológico Municipal. Ana Paula, eu não sabia que Catanduva contava com um zoológico tão bonito igual esse. E desde quando existe esse zoológico aqui no município? O zoológico foi fundado em 1º de maio de 1958. E o zoológico está com uma programação especial por conta das férias, né? Isso. A gente tem o projeto que chama Ecoférias e está tendo a oficina com as crianças toda quarta-feira e aos domingos. Na quarta-feira às 14 horas e no domingo às 10 horas da manhã. São vagas limitadas, são 30 vagas, então o público tem que chegar um pouquinho mais cedo, pegar a senha e participar da oficina. Hoje a gente consta com um plantel de aproximadamente 230 animais, entre espécies de mamíferos, répteis e aves. Tem um pouco de variação porque a gente recebe muitos animais que vêm da polícia ambiental. E alguns, por não poderem voltar para a natureza, acabam permanecendo aqui no plantel. Então a gente tem uma variação aí de entrada e saída nesse número de animais. Tanto os queridinhos do público quanto os próprios funcionários, né? Os mamíferos, sem dúvida, são os que chamam mais atenção. Então aqui a gente tem os felinos, né? Tem a onça parda, a gente tem um casal de onça parda, a Júlia, que vai comemorar 20 anos de idade, já está bem velhinha. E a gente tem o companheiro dela, que é o Rudá, que chegou para a gente pela polícia ambiental há dois anos atrás. Ele veio filhote e por ser um filhote, acabou ficando muito manso, né? Ele não pôde voltar para a natureza, até porque ele não aprendeu a caçar, não teria como se defender. A gente tem o lobo-guará, que também faz bastante sucesso. Um deles veio resgatado pela Unesp, lá de Jabuticabal. O lobo-guará, ele foi preso numa armadilha de urso, sabe aquelas armadilhas que fecham? E fechou na pata dele, ele perdeu uma pata, teve que amputar uma pata. E aí ele não podia voltar para a natureza, porque ele ia ter só três patas e a locomoção dele ficou danificada, né? Então ele ficou aqui com a gente. E outra coisa, não alimentar esses animais que estão aqui, porque aqui eu sou veterinária, eu faço toda uma dieta balanceada. Eles comem ração, verdura, legumes, frutas, de acordo com a necessidade de cada espécie. Se a pessoa vem e dá uma alimentação fora daquilo que eles estão acostumados a comer, além deles poderem ter um quadro de gastroenterite, e podem até virar óbito, né? E também vai desregular a balanceamento da ração, podem desencadear até uma diabetes, uma pressão alta, coisa que a gente não é o que a gente deseja para os nossos animais. Sim, nas férias e quando alguns eventos que tem, a gente vem sempre, né? Breno, que animal que você mais gosta aqui do zoológico? Lobo Guará. Lobo Guará? Uhum. E você conseguiu ver ele hoje ou ele está escondido? Eu estou escondido, estou dormindo. Fica aberto de terça a domingo, das nove da manhã até as cinco da tarde. É aberto para todos os públicos, tá? A gente só orienta, né? A pessoa não trazer animais de estimação, porque a gente tem alguns animais de livre, que ficam de vida livre aqui, então assim, o cachorro pode atacar, né? Então a gente pede para não trazer animais de estimação, não pode entrar com bicicleta, bola, né? Patins, essas coisas, para não assustar os animais. Mas o público é liberado. Ah, também não pode fumar e nem bebida alcoólica. Mas trazer aquele lanchinho para fazer um piquenique aqui, porque tem bastante era verde, tem um coreto, pode? Isso pode, está liberado. Tem um espaço lá do brinquedo, né? Da área da cidade da criança. Tem bastante grama, pode chicar a toalha lá e se divertir. Está todo mundo convidado. O encerramento da Ecoférias é no dia 30. Vai ter uma apresentação que se chama Lobo Consciente. Vai ter um teatro aqui, vai ser bem legal.